É no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando com seu jeito esticante É no chá e da rocha lança, ela bebe e fica solda, 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 solda A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Maravilha praсте fisca me frais É no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando com seu jeito esticante É no chá e da rocha lança ela bebe e fica solda, 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 solda A minha amiga Fran Desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran Desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran Desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran Desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran Desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran Desce com o dedinho na boca